O Anti-Aliasing é uma configuração gráfica que está presente nas configurações de praticamente todos os jogos. E essa configuração serve para suavizar as bordas dos objetos de seus jogos. Ela tem o objetivo de fazer com que o teu jogo pareça menos pixelado. Caso o Anti-Aliasing esteja desabilitado nessas configurações 3D, muito provavelmente o teu jogo vai ficar com um aspecto bem mais feio do que ele deveria. Os contornos dos objetos vão ficar bem esquisitos. Eles tendem a ficar bem pixelados, e o Anti-Aliasing vai ajudar bastante para deixar esses contornos mais suavizados. Existem várias opções do Anti-Aliasing. Cada jogo pode ter opções de técnicas diferentes. As opções mais famosas são de FXAA, SSA e MSAA. Cada uma delas vai funcionar de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo, que é deixar as bordas mais suavizadas. FXAA é a opção que eu utilizo em todos os meus jogos, já que é a opção que exige menos desempenho do meu PC. Como tu pode ver aqui nas comparações, eu acho que já é o suficiente para a imagem ficar boa. Não precisa ir muito além disso, a não ser que seja um jogo single player. Aí tu pode ir além, já que o desempenho e o input lag não vão ser tão necessários. Se tu quiser fazer esse equilíbrio entre desempenho e qualidade visual, nós temos a opção de MSAA. E se tu quiser focar em qualidade visual absoluta, tem a opção de SSAAA, que é a opção que acaba exigindo mais desempenho da sua placa de vídeo. Mas eu não recomendaria ela para jogos competitivos. Para jogos como CS, Valorant e Overwatch, o FXAA já está muito bom. E mesmo que tu queira focar mais ainda em desempenho, e desabilitar o anti-alizing não vai mudar muita coisa. Porque entre usar o anti-alizing no off e usar o anti-alizing no FXAA, praticamente não há diferença nenhuma em questão de FPS. Muito menos de input lag. O acréscimo no processamento vai ser mínimo. E a não ser que teu PC seja muito ruim mesmo, tu não vai perceber diferença alguma. E a qualidade visual fica bem melhor com o anti-alizing habilitado. E a qualidade visual fica bem melhor com o anti-alizing habilitado. Obrigado.